Música Dois gatos morreram durante o incêndio em um apartamento na noite de quinta-feira na rua Flamínio Miranda no bairro Porto Velho em Itajubá. Segundo informações dos bombeiros, a equipe prontamente se deslocou até o local e encontrou um apartamento no terceiro andar em chamas equipados com EPIs e utilizando uma linha direta de ataque, os bombeiros adentraram o imóvel que estava completamente tomado pela fumaça. As chamas se concentravam em um dos quartos onde os militares realizaram a extinção do incêndio. Não havia pessoas no apartamento no momento do incidente, mas infelizmente dois gatos que estavam no local não resistiram a grande quantidade de fumaça. Foram gastos aproximadamente 1.500 litros de água para conter o fogo e após uma hora de trabalho os militares finalizaram o atendimento no local. Você ama seu carro? Ele é mais que um veículo, é parte da sua história, mas para mantê-lo sempre em perfeitas condições é preciso um cuidado especializado. Apresentamos o WS Rodas Auto Center, onde seu carro estará sempre em boas mãos. Na WS Rodas Auto Center oferecemos uma gama completa de serviços para garantir o melhor desempenho e segurança do seu veículo, desde limpeza de bicos e higienização do ar. Condicionado, até alinhamento, balanceamento e muito mais. Troca de óleo, freios, escapamentos, amortecedores. Não importa a necessidade do seu carro. Nós estamos aqui para resolver. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de rodas esportivas e pneus para dar aquele toque especial no seu veículo. Com duas lojas estrategicamente localizadas para melhor atender, estamos sempre prontos para receber você e o seu carro. Na loja 1, estamos na Praça Zoroastro de Oliveira, número 17, no centro de Campanha. E na loja 2, Avenida Deputado Renato Azeredo 222, em Peró, Três Corações. Não deixe seu carro nas mãos erradas. Traga-o para a WS Rodas Auto Center, onde cuidamos do seu veículo como se fosse nosso. Seu carro merece o melhor. Venha nos visitar hoje mesmo. WS Rodas Auto Center. Seu carro em boas mãos. Vem vida nova ao seu cabelo. Recupere, restaure, transforme a linha Keravit da Bio-Extratos. Sela as cutículas capilares, reconstrói a queratina e repare os fios danificados. Sinta-se poderosa, com o cabelo cheio de força, resistência, brilho e maciez. Minha Keravit da Bio-Extratos. Quero reconstrução. Quero Keravit.